Fala galera do eu compartilho e aí tudo bem com vocês então vamos agora gravar parte 01 né do Resident Evil e Ranger da continuação com a Claire beleza no jogo anterior eu não consegui até o final aí eu deixei para gravar essa parte e vocês viram né que tudo muda na no modo Ranger aparece aparece uns tipos de aranha que não aparece no na jogada normal a todo o formato do jogo é diferente né para galera que nunca viu né e para galera que viu tá revendo né e desde já né compartilha aí colega comenta e deixa o like galera beleza fortalece aí o nosso canal tá é a nossa intenção aqui é mandar toda quinta o Resident Evil mas no decorrer da semana vai ter outros vídeos jogando outros jogos e eu preciso da ajuda de vocês aí nos comentários para informar o que deve mudar o que não deve mudar é que tipo de jogo é é eu posso jogar aí com vocês ou para vocês assistirem ok eu tô tentando elaborar aí uma sexta-feira esse jogo vai aparecer lá na vai aparecer no nosso canal na sexta-feira mas para isso eu preciso da ajuda de vocês entendeu preciso do like de vocês preciso que vocês comentem ok e vamos nessa vamos para a continuação da Cléia como eu deixei aquele save maroto né eu já vou puxar ele aqui para a gente não fazer muito muito rodopio aí né deixa eu carregar aqui a gente parou aqui ó e a Cléia parece que já tá meio abalada já e nessa missão aqui foi para a gente pegar quatro bombas né que a gente parou a gente vai pegar quatro bombas de antivírus se eu não me engano e aqui no range galera é não tem segredo tá não precisa a digitar a senha do 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 cofre aqui é ruxado você vai jogando vai matando os bichos vai vai cumprir das missões do do que é passado para a gente ok ó a gente tem que ficar atento só as munições aqui eu acho que a gente tem que ir para delegacia né eu acho que já tenho aqui ó pux e é até outro então e aí mesmo e essa aqui mata mais rápido eles né amarela e aí e no tem outro aqui no vídeo anterior eu fiquei estão aí na porta eu fiquei boiado mesmo galera assim não fiz modinha de a não para fingir no jogo não eu realmente só vi jogar em grande eu não joguei o ranger e aí ele vai perder mais perdido que eu e aí 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 eu realmente estava com dificuldade mesmo de garantir a jogada e aí e aí e aí Levanta! Tem mais aí, eu acho. Falei. E eu tô mal das pernas aqui, pelo jeito. Bastante gente aqui. Será que vai ter aqui? Ai meu Deus do céu. Ui! Vacilo! Vambora então. Vou pra lá né. E aí, será que vai ter um monstro aqui? Vai ter uma aranha ou vai ter zumbi? Se eu é zumbi nós estamos no lucro. Menos mal. Vambora. Não tem mais nada aqui não. Vambora. Vambora. Tem ambiente aqui galera, que a gente entra e a gente pega só munição. As bombas, tipo essas bombas que eu tenho que achar, são quatro delas. Mas, eu acho que eu só achei um até agora. Então pra galera que acha que é fácil, não é fácil. Vamos lá. Ó, aqui já... Ai caramba. Aqui vai ter uma bomba. Se tem um... Puts, espera aí. Não sei se é a amarela que é boa pra eles ou é a vermelha. Ai, 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 ai. Ui. O que vai ter aqui? Tem alguma coisa aqui? Se tiver nada eu vou embora. Ah. Filha da mãe, filha da mãe. Tá ali ó. Ai, mata, mata. Ah. Filha da mãe. Tá ali ó. Cuidado, porque tem uma maneira de dar uns tapinhas na bunda. Ó, toda vez que tem essas plantas verdes, tem um bicho desse aqui. E agora que eu preciso de poção? Hummm. Eu vou... Tentar chegar o mais rápido possível. Tem uma sala bem aqui assim. Se eu morrer, muda de lugar. Onde é que vai ter uma sala aqui? Morre não, mulher. Não morre não. Morre não. Não morre não. E aí. 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 Ai, 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 vai, 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 vai. Ali, 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 ali. Aí, pronto. Agora eu vou só pegar uma ervazinha ali. Ah, eu sabia que ia ter alguém aí. Na verdade, eu não sabia. Eu pressenti que ia ter alguém aí. Ui! Bora. Preciso me regenerar. Ó, já tem uma aqui, ó. Eita. Só uma dose aqui, ó. Vai ser o suficiente pra mim. Agora eu tenho que ficar esperto. Com a jogada. Olha só. Tem escondidinha ali. Tem outra ali, então. Vamos pra cá. São quatro. Tenho que achar mais duas. Já tenho duas. Será que dá pra fechar aqui? Não dá, não. Dá, não. Vambora. Não. Tirar logo nessas aranhas aqui. Putz grilo, colega. Volto a dizer que não tem nada aqui. Ah, tem. Ainda bem que é o que eu gastei. Vambora, vambora, vambora. Como é que eu tô aqui? Tô no lucro. Vamos lá. Galera, compartilha, comenta, galera. E deixa o like aí, galera. Fortalece o nosso canal aí, beleza? Ih! Se tem um aqui, é porque tem... Tem outra bomba aqui. Ai, filho da mãe. Hum! Ai, menos mal. Tchau. E aí, vamos lá. Tchau. 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 Falei, falta só mais um agora, alguma coisa ali pra mim, nada. Galera, no nosso canal também tem outros jogos, tá entrando outros jogos, a gente joga Fortnite também, né, se vocês entrarem aí no nosso canal, vocês vão ver a família Fortnite, quando a gente tira um dia pra jogar em família, beleza, acompanha aí e veja aí nossas gaffes, nossos momentos em família jogando Fortnite e outros jogos que vão vir também, um outro que vai tá subindo aí também é o Knut City, se eu não me engano, Knut City, uma coisa assim, não tenho certeza, que é muito legal também, que é um jogo de queimada, ai caramba, é filho da mãe, cara chato, ai doido, espero que tenha só esse. Ui, peraí. Mais um ali. Vem na boa. Ih, errei. Vem na boa. O que que vai ter aqui? Ai, se tiver aranha eu tô enrolado. Tô dizendo... Ai! Nossa, colega. Saco. Bora, 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 bora. Deixa a outra vir não. Depois eu volto aí. Ai, fala sério. Filho da mãe. Vamos lá de novo. Rapidox agora. Bora, bora, bora. Chato que muda de lugar, cara. Pá. Pá. Olha aí. Vamos lá. Ainda bem que são os mesmos aqui, peraí, então. Ah, é um amarelo mesmo. Na cabeça dele. Quase. Matou, né? Bora. Ai, vamos tudo de novo. Aqui, eu acho que estão os zumbis, né? Eita, errei ainda. Solta! Você é louco, cachoeira. Posso dar esses vacilos, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora tem um aqui, ó. Lá do outro lado tinha zumbi. Zumbi, né? E ali tem uma planta. Bendita da planta. Solta! Solta, cara! Vamos lá. 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 Se for a planta, já vou armado. Se for bicho, já vou ter que trocar. Eita! Tem dois! Não, 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 não. Fui! Vou ter que voltar. Só tinha um, agora tem dois. Não, aí não dá, colega. Eu tô já minando, já. Ixi, corre, colega. Pera aí. Cadê, cadê? Pronto. Vai. Ixi, Maria. Ela tá mal das pernas, já. Aguenta aí, mulher, aguenta aí. Meu deus, ainda erro passo, vai mulher. Pronto. Eita, tô no fio, colega. Pega logo essa munição aqui. Pegar aquela outra ali, me armar aqui, que eu sei que ou vai ter zumbi, seja o que for, espero que dê tempo de eu pegar um item. Tchau. 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 tem uma ali, deixa eu matar logo ela pronto, vambora, vai ter que voltar lá vamos voltar lá, dar um trato naquele pessoal lá galera, compartilha aí galera, comenta e deixa o like galera e comenta aí o que vocês querem ver na cesta aí, na cesta do game, entendeu se vocês querem ver Nintendinho, Atari eu não vou ter o console aqui, mas eu tenho o retrô aqui pra dar uma guaribada na gente aí pra reforçar a nossa infância né o Resident Evil 2, eu tenho o playstation, mas eu não tenho o jogo aí a galera que quiser me ver jogando diretamente do playstation quiser fazer aquela doaçãozinha marota, de disco, eu fico agradecido e aí eu posso até gravar diretamente do disco no memory card mesmo toma juízo safado tô dizendo é só dois né era só dois, essa aqui já sei, pra matar planta é essa daqui aqui não tem nada, então vambora não preciso estar perto pra atirar neles não posso atirar de longe agora vamos pro outro caminho né não, não precisa ficar perto de alguma coisa ó, vai ficar perto é,não vai né é,não vai né é é é é é é é é A outra bomba, a gente já tem uma noção de onde está, né? Vamos indo lá agora. Espera. Aqui dentro tinha aranha, né? Se for aquela grandona, eu vou deixar essa aqui no ponto. Se for zumbi, a gente muda. Essas mesmo. Essas chatinhas mesmo. Ai, ai, ai. Ai, aranha. Solta, aranha. Não, mulher, para cá. Opa, tem um monte aqui agora. Uns três aqui, dá para suprir. Vambora, vambora, vambora. Ui. Pensa nas bichinhas chatas, colega. Pelo amor de Deus. Ai, vai, 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 vai. Ah, calma. Essas aranhas e os corvos são difíceis, ó. Ah, já sei. Aqui é um daquelas bichinhas lá. Espera aí. Ah, essa aqui mesmo. Pronto, já foi, né? Pronto, já foi, né? Aqui é a outra. Fazer aquele save maroto aqui, né? Aproveitar que ela está bem. Pronto, vambora. Aí, o pessoal deve achar assim, ah, assim fica fácil, não sei o que e tal. Mas não, galera. É que... É que é difícil jogar Resident, tá doido se a gente for pelo... Para começar, vocês viram lá no... No... No começo? É só, acho que, sete, né? Sete Reborn. Por que que eu vou por aqui, né? Eu vou por ali, né? Não, não, eu vou por aqui mesmo. Vou dar logo um fim nele ali. Vai que eu preciso voltar, né? Ele tá vindo aqui, ó. Ele já me pressentiu, já. Deixa ele vir. Deixa ele vir e aí eu tiro nele. Pronto. Nada de tapinha no bumbum, hein? Sem vergonha. Opa. 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 Vira pra cá. E tu vai vir. Morreu, né? Aqui vai ter o que? Aranha? Hum, tem que mudar Essa daqui Tem outra aqui E aí, tem nada aqui pra mim? Tem, tem sim Tem uma bem aqui escondida Afeitou já Nada? Só vai ter? Ah, tá Me preocupado já Não toma assim Ali tinha o cachorro, né? Vamos matar os cachorros Vamos matar os cachorros Que droga Peguei de surpresa Cansei de viver aqui Vamos ver se tem outra aqui Vou deixar no ponto aqui Não, não tem outra Opa Deixa eu botar ali os coisinhas ali Deixa eu combinar aqui Vamos fazer as misturas Agora Não Acho que não Vou fazer agora não Aí que eu encontro uma azulzinha, né? Aí eu já faço a sequência Aqui não tem nada Não Deixa eu ver aqui Nada aqui Deixa eu guardar as ervas aqui Não, aqui não Só tenho três reborn Então se eu Não estivesse jogando Se eu estivesse jogando pelo disco mesmo Aí eu já tenho que ficar atento Economizar os save Porque não tem save aqui Já rodei tudo aqui Não acho save Não acho reborn Só acho as máquinas Pra fazer o Ó Não tem, ó Só tem a máquina mesmo Opa Tem mais uma aqui Vamos seguir minha Eu acho que o último Tá lá em cima Se eu não me engano Tá numa sala Escondida lá em cima Não tem mais Mas nas munições Eu tô economizando bastante Estou sabendo qual usar Pra qual usar Vê aqui Eu atirei nas aranhas lá Já fiz um Ainda bem que eu morri Porque eu gastei bastante munição na aranha Desnecessário Aquelas aranhas pequenininhas Elas vão perturbar E não vão parar de vir Eu nunca abri essa porta Nunca consegui abrir Essa porta Aí eu fico sempre atento A tudo aqui E qual bicho Com qual munição Finalizar Ó Aqui já é cachorro Cachorro Já com essa daqui Ó Com essa aqui Ó Aqui já é os cachorros Deixa eu vir Eles são de muito Agora Filha da mãe Viu? Uma brincadeira Ai ai Vou deixar chegar perto Achei a última Olha que legal Não demorei pra achar Aqui não tem munição não Vai ter só Coisa mesmo A bomba Tá Achei as quatro Agora eu tenho que voltar Tá Ah Aí ó Missão complete Colega Qual é a próxima missão Ai que legal Ela volta já Automático Bacana Eu não sabia Eu ia ter que voltar Todinho de novo Agora a gente já sabe Quem é que instalou as bombas Olha aí galera Mais um final Não visto Quem instalou as bombas No trem Foi a A Claire Aí ó Ela que instalou as bombas Uma coisa que eu não sabia E acredito que vocês Eu acredito que vocês também não Se vocês não sabiam Deixem aí nos comentários Se vocês sabiam Comentem também Eu não sabia Eu já estou comentando Eu não sabia E a missão E a missão foi completa Com a Claire Agora vamos Para o próximo Que vai ser O Leon Beleza galera Então Deixe o like Compartilha E comenta aí galera Para que esse vídeo Chegue Para outras pessoas Que não viram Resident Dessa forma também Resident Evil 2 Envelhecendo sempre Perfeito Jogo História É um clássico É um clássico Dos clássicos Olha o nosso resultado Aí Nosso nível De record Agora Para o próximo nível Vou apertar Alguma coisa Aqui Acho que ele tem Que salvar né Sim Tem que salvar Agora para a batalha 2 Galera Até o próximo vídeo Beleza Fique com Deus aí E Comenta Compartilha E deixa o like Galera Beleza Falou